Olá meus irmãos, boa tarde nesse momento Umbanda, mas bom dia Umbanda, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, para quem não me conhece meu nome é Renato Tchallian e esse aqui é o Devaneios de Umbanda, onde a gente pega um tema, qualquer relacionado a Umbanda ou a espiritualidade e discorre sobre ele, os temas originalmente são gerados por mim, mas agradeço demais a participação de alguns irmãos já que começaram a sugerir alguns temas, falaremos de todos, meu muito obrigado do fundo do meu coração e continuem, continuem sugerindo temas, que é muito importante dar esse norte no nosso trabalho aproveito antes de começar a falar nesse vídeo, para convidar todos para conhecerem a plataforma de ensino à distância www.psuead.com.br lá está rolando um curso de educação mediúnica, ministrado pelo meu irmão Paulo Ludogero, que está incrível, está absolutamente espetacular esse curso, está em promoção inclusive, conversando com eles hoje, me comentaram então assim, ninguém é obrigado a fazer, mas é interessantíssimo fazer, porque enriquece o teu conhecimento de Umbanda tua vivência enquanto médium, e isso é impagável, algumas coisas não tem preço e isso é uma delas bebendo a fonte do conhecimento, é maravilhoso, você não perde nada, só te agrega, então se permita, entra lá, conhece um pouquinho mais da estrutura, e fica meu convite, quem quiser fazer, está espetacular o curso, certo gente? e o assunto que eu vou abordar hoje, tem muito a ver com o curso o que que eu vou falar hoje? o que que eu vou externar hoje para vocês? curso de formação sacerdotal forma sacerdote? eu gero esse tema, porque hoje no facebook eu vi uma postagem de um irmão pedindo indicações de curso para formação sacerdotal e aí eu comentei, falei meu irmão nenhum curso forma sacerdote convidei ele para assistir aquela série de vídeos, uma série de vídeos que eu fiz junto com o Paulo Lodogelo e o Beto Angeli, onde a gente fala inclusive disso e pô, na sequência entrou uma irmã lá e me bateu, me bateu forte que eu tenho que respeitar porque esse, porque aquilo eu pedi desculpa se eu ofendi porque não era a minha intenção, nem foi assim que eu coloquei mas vou gerar um pensamento aqui é muito simples sacerdote ou você é ou você não é é muito simples e como é que você vai saber se você é ou será um futuro sacerdote um futuro dirigente ou não meu irmão, é muito simples em algum momento alguma entidade tua vai se manifestar nesse sentido vai falar isso para você falar isso para um cambone ou, vou mais além uma outra entidade um dirigente, um outro sacerdote incorporado, manifestado vai falar para você a entidade vai falar para você olha, você tem que ter casa a tua missão é trabalhar ser dirigente de um templo religioso suponhamos que isso aconteça com você é recomendado claro, óbvio que você procure se informe sobre cursos de formação sacerdotal e que você o faça só que o curso de formação sacerdotal ele não é para te preparar enquanto sacerdote ele é para te preparar enquanto médium umbandista percebe a diferença ele vai te dar uma base teórica e prática da religião de umbanda ele vai te preparar na vivência de terreiro muitas vezes dependendo da 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 vertente que você escolha para se preparar e é isso que o curso dá nada além e um diploma de sacerdote muitos dos irmãos que fazem este curso de sacerdócio não viram sacerdotes mas são médiums preparados são médiums capacitados materialmente inclusive para trabalhar dentro do panteão da umbanda consegue compreender se fosse assim então se todo sacerdote precisasse obrigatoriamente passar por um curso e onde não tem curso eu sou de São Paulo aqui tem curso nada com pau em todo lugar cursos excelentes mas e onde não tem lá então ninguém pode ter terreiro porque não tem nenhum curso de formação sacerdotal faz como e aquele dirigente que está lá tocando trabalho há 20, 30, 40 anos e nunca pegou num livro para estudar ele é menos sacerdote por conta disso é claro que não percebe e eu falo eu também já passei por alguns cursos estou em vias de concluir mais um curso de formação sacerdotal e para mim é imprescindível porque a minha escola lumbandista pediu isso a minha escola lumbandista me ensinou isso no tempo em que nasci para a Umbanda a dirigente que também era minha avó ela passou por estes cursos então o mínimo que eu faço é fazer igual a ela porque eu aprendi assim eu Renato não me sentiria completo enquanto médico se eu não fizesse e posso falar é enriquecedor para mim é maravilhoso eu não troco um dia de aula eu não troco um dia de obrigação e obrigação não é no sentido da palavra de obrigar-se a alguma coisa é só uma forma de se referir não usem esse termo de forma pejorativa dentro da Umbanda eu não troco cada preceito que eu faço para poder me preparar receber o axé de um orexá por absolutamente nada eu escolhi isso só que isso não vai fazer de mim mais ou menos médium isso não vai fazer de mim melhor ou pior do que absolutamente ninguém funciona para mim para o meu conhecimento ok suponhamos que a minha entidade falou que eu devo a ser um sacerdote porém eu não tenho onde me preparar com certeza o terreiro que eu estaria no caso ia dar algum jeito a gente ia dar alguma solução para essa questão então gente o que eu quero colocar aqui é o seguinte você não precisa de um curso para se dizer sacerdote ou você é sacerdote ou você não é sacerdote mesmo que não seja quem tem condições faça curso faça esses cursos que na nomenclatura possui o sacerdócio pode fazer deve fazer eu particularmente recomendo demais os cursos de formação sacerdotal os barcos da federação bandista do grande ABC da fuga ABC lá o quem ministra é pai Ronaldo de Babadirse pai Ronaldo é uma figura icônica dentro da religião é um dos decanos da Umbanda ele teve contato direto com o pai Zélio e ele hoje é que traz a Umbanda dita tradicional aqui em São Paulo eu recomendo demais o curso de formação sacerdotal dele mas tem tantos outros a casa que eu frequento hoje a Tupoca do Caboclo Arracatoco lá tem a estrutura sacerdotal deixada por Caboclo Menino que são sete sete graus hierárquicos onde o primeiro é o iniciante e o sétimo é o dirigente é o Morubixaba essa é a minha escola de hoje uma escola maravilhosa maravilhosa o rito é diferente para chegar para ganhar esses graus a escola é totalmente outra mas baseada na vivência do médium na vivência de terreiro do médium também com parte teórica com aulas com desenvolvimento com ritos específicos fora eles tem tantas outras escolas tem a escola da Umbanda Sagrada do Rubens Saraceni que é muito boa também eu não conheço eu não fiz mas conheço pessoas que fizeram que são médiums competentíssimos são médiums maravilhosos e são pessoas incríveis que eu carrego e vou carregar para o resto da minha vida pois tem uma admiração impagável para essas pessoas fora isso tem ainda as iniciações de WW da Mata e Silva também está aí uma escola de Umbanda que eu não tenho base nenhuma quero muito ter e terei mas percebe gente e quem não tem esse mesmo acesso não vai se formar não vai poder falar que é sacerdote não vai poder falar que é dirigente dá para entender a diferença dá para entender o porquê que eu disse e continuo dizendo que não é um curso de formação sacerdotal que te formará sacerdote esse tema para muita gente pode ser polêmico mas não é polêmico nem um pouco é muito simples o curso é importante claro óbvio que é recomendo e recomendarei para sempre que as pessoas façam cursos seja de formação sacerdotal seja cursos presenciais seja cursos por plataforma de ensino à distância façam o curso leiam livros aprendam sobre a sua religião é fundamental isso mesmo para quem está fora para quem é um fiel leia estude saiba onde você está pisando entenda que a Umbanda não é dogmática entenda que a Umbanda ela para tudo tem um porquê e um pra quê de novo Umbanda não é dogmática o que é um dogma? uma verdade absoluta inquestionável um exemplo de dogma a virgindade de Maria na Bíblia um outro exemplo de dogma a infalibilidade papal tudo que o papa diz é regra porque ele está sempre inspirado pelo Espírito Santo isso é um dogma isso é uma verdade inquestionável a Umbanda ela não possui dogmas tudo tem uma explicação então por isso que o estudo é fundamental por isso tem que parar com essa hipocrisia de que se algum filho de santo pergunta para o seu dirigente alguma coisa e o dirigente não sabe a resposta ele usa aquela velha desculpa assim você não está preparado para saber ainda meu filho espera na hora você vai saber o cara chega em casa e vai para o Google óbvio que dúvida por isso que é fundamental o preparo o estudo mas nenhum preparo nenhum estúdio nenhum estudo vai te fazer mais médium do que outra pessoa o respeito a humildade é fundamental pelo contrário quanto mais estudo você tiver mais no caminho da humildade você deve caminhar percebe é singelo mas é forte demais essa frase essa colocação é assim que você deve agir então por favor não confundam as coisas fazer curso é bom? não fazer curso é maravilhoso é ótimo é imprescindível você fazer curso mas não é o curso que vai te formar sacerdote é você mesmo desde que você tenha que você carregue essa missão e se não carregar não tem problema nenhum também seja um médium cabeça firme feita focado na religião sem achismos com certezas tá claro gente? bom é isso que eu queria falar com vocês por favor se gostou se inscreve no canal curte compartilha deixa o seu comentário é muito importante o seu comentário pra gente dá a sua opinião eu não quero e não sou o dono da verdade então você tem uma opinião contrária coloca aí pra gente ver também pra gente entender pra gente juntos buscar um entendimento se precisar fazer outro vídeo eu faço outro vídeo com novos conhecimentos não tem problema nenhum o importante gente é a gente saber que não é um diploma que te faz um super médium tá bom? então ficou aqui até agora meu muito 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 obrigado meu axé meu abraço fraterno continua acompanhando pra gente é super importante isso e bom então é isso um axé e um grande abraço tchau tchau tchau